Tô gravando agora, vamos lá, Portal Misterioso, é isso aí gente, a gente tem que sobreviver em time de 5 pessoas, correto Lima? De 6, 6 foi o que eu falei, ô Lima vai rapidão na party e vê se seu compartilhamento de voz tá ativo, senão sua voz não vai aparecer no vídeo Compartilhamento de voz? É, as configurações da party, vai ter uma opção que é compartilhamento da voz e tem permitir, sem permitir, nunca permitir, deixa aí sem permitir, fica mais fácil Ah tá, sem permitir pô Aí então tá bom, você só vai desaparecer Peguei ervilha elétrica, é só pra... Caralho, olha o gás lá véi Ih, também tive meu posto, também tive meu posto Troca rápido Lima, eu acho que dá Vamos junto? Não, não dá pra trocar Não? Eu escolhi personagem Nossa, tremendo tudo Eu não consigo virar a câmera Aí, ó, se liga, esse gás, isso aí dá muito dano, hein? Tipo, dá sua vida inteira de uma vez, ou? Cara, eu tava de dragonete, eu peguei esse gás aí, meu Deus do céu Lima, é 4x4, meu Deus do céu Não, mas é porque tem pouca gente Tamo na América do Sul, né? Nossa, que isso, eu tô entendendo É, eu acho que é Ainda tem gente pra entrar, hein? Vou ficar sem faça Ih, Deus, se fodeu Eu vou Vou ficar sobrevivendo até o final Depois eu vou levar todo mundo Com o dragonete Aí, vida não recupera não, hein? É sério? É bom saber Maldito Muito bom saber Eu tava querendo jogar seco Ficado no time, não faz nada também Ih, 2x1 Fudeu Nossa, cagada Nossa, eu fiquei com 9 de vida, Lima Eu fiquei com 9 de vida É, tu vai ficar com 9 de vida até o final, pô Oi? Ah, cara, tu falou até o final Eu pensei que a próxima partida ia começar com 9 de vida Que susto Ah, não, não é assim também, não Ah, agora ficou 5x5 Não faz o menor sentido Mas tá bom Ah, eu queria jogar com você, Lima Eu não queria jogar contra Mas tudo bem Não, mas a ervilha elétrica é retardada de quebrada O problema é que a gente Quando espalda, a gente espalda imobilizada Não vou me esconder aqui Tem cara no meu time de carnívoro Eu fico esperto Carnívoro é contra dragonete? Mas você vai toda zumbi Eu vou todas as plantas, ou? Não sei Não, é só 6x6 Que eu... Que eu me pronuncio Olha lá Não, não sai Se você acaba a bolinha? Sim Ué, eu cliquei bolinha Eu não consegui sair da avilhadora Olha o guys fechando Essa porra da mente dele Alguém se encontrou, ainda não Mas o guys fecha totalmente Ou ele vai fechando devagar? Ele vai fechando A cada 0, 5 É... A cada 5 Eu vou ficar de boa aqui Eu quero ver o guys fechar tudo Tudo bem Vocês estão com a mão Minha meu, tá bugando O que tem que ser doido? O que é isso? Olha o gás. Você tá vivo ainda ou tu morreu? Só tem eu. Você tá lá embaixo, né? Sim, mano. Nossa, tá muito pequeno. Tá diminuindo mais. Peraí, vamos deixar fechar mais. Tenta não vir pra briga ainda. Ah, ele misturou. Vai se fuder. Isso mesmo. Ô, cinturão god, véi. Eu vi que o cara atacou. Então eu falei, ganhamos, porra. Cara, tu não dá tudo. Juntou um arvilhador e um solar. Nossa, foi muito cagada. Cara, vocês estão em paz, né? Vai se fuder. Olha isso. Então, tô com você, o palhaça. O cara... Ih, você tá fudido. Você tá fudido. Você é muito quebrado. Meu time é muito demais. Mas o cara é muito burro. Pessoal, a gente tinha o time All-Star e Zumbinho e, tipo, um soldado já tá bom. Time forte pra porra. Eu fico mó desesperado. Não, ele ia levar os 6-3 ali. Eu fico mó desesperado. Porque eu tenho mó medo de sair rushando, sei o que. Mas onde você tava? Que eu não te achei. Eu tava do outro lado ainda. Ai, sai, biado. Ai, tu morreu. Eu não falei nem pra mim. Um momentinho. Ó, tem um cara olhando pro gás. Tem um cara de Capitão Canhão, velho. Nossa. Tem mais dois neguinhos. Ou morre pra mim ou morre pro gás, bro. O robô vem, hein? A ervilha elétrica nesse modo é pouco idiota. Não, até que não. Só focar nela, assim, que não respara a vida. Mas tem girassona, tu tímido. No meu não tem nada. Queria só saber mirar bem. Caralho, bolinha não sai mais da ervilhadora. Ou eu tô com lag? Eu consigo ver o bem do que ele tá dando. Foi difícil. Acho que eu não morri nenhuma vez. A gente tem que cair junto, Lima. Naquela hora lá, vocês jogaram muito coordenado. Meu Deus. Nossa, foi muita cagada. Eu olhei, eu vi o Citroën, eu rezei. Na minha cabeça por um segundo ficou. Citroën mete o stun nele. Aí ele tacou. Graça, moleque. Ele tacou. Vocês dois jogaram lá. Vamos lá do jogo. Falar com os caras. Bora rapidão, Lima. Lima. Oi, gente. É boludo. Caralho. Ô, Lima. Ô, Lima. É boludo. É boludo. Volta pra palha. Lima. Vamos tentar cair junto agora. A gente ganha se a gente tiver junto. Eu garanto. Ah, mas olha o meu time. Só o verdinho ali. Então, a gente tem que ficar junto, porra. Eu e você, a gente ganha disparada. Não, mas a gente era pra estar junto, né? Não era pra estar. Então, a gente tem que ficar junto. Eu achei que era. O jogo equilibrou, porra. O jogo falou, não. Agora vai ficar equilibrado essa porra. Aí, imagina. Vai o Sketch e o Will na mesma parê, mesmo bagulho. Tudo junto e aí separa. Tô de planta de novo. Aí, tamo junto. GG, pega a ervilha elétrica. Eu não vou você câncer. Tô pensando em ir de carnívoro. É porque eu não sei. E a do crepúsculo? Será que ela não é boa pra, tipo, dar um bote nos caras? O problema é que a gente não se move no começo. Tenta, tenta. Testa aí e depois me fala. Eu tô de carnívoro. Ih, olha lá. Ih, rapaz. Ih, o cara que eu não vejo jogando há um milhão de anos, mano. E a galinha, tá boa? Opa. Já, faz tempo. Minha vida. É porque não tem. O nível down não conta. Lima, olha o que eu tô fazendo. Isso aqui é muito quebrado. Capitão canhão. Capitão canhão lá. Ah, ele não sabe jogar. Ele não sabe jogar. Não sabe jogar. Não sabe jogar. Não sabe. Ué. O que é? Aqui atrás. Eu gosto de pegar ela, pô. Upada? Não. Ela não é upável. Seria o correto. Então, mas não conta, infinitamente. Sim, sim. Só que rapaz, eu quis entender ela. Sim. Ficou uma quebrada e a gente juntou. Meu nível tá o mesmo. Eu upei no segundo. Tava com preguiça. Tava com preguiça. Ela tá 5 ou 5? Eu tô indo. Eu vou tentar... Pega a high ground. Pega a high ground. All Star. Ai, fude mais. Caiu. Morreu? Não. Caiu. Fulgão. Pega aquele All Star. Tu consegue? Ai. Caramba, minha vida. Disse teu All Star. Disse teu All Star. Eu tô dando a volta. Tá, mas tem o soldado. Hum. Olha o pai. Boa. Nossa. Tá. Ah, já vi, já vi. Só tem soldado. Só tem mais um. Eu tenho um cientista. Um cientista? Bosta. Peguei assistência. Mas tá bom. Será que eu não morri até agora nenhuma das vezes que eu joguei? Porque eu só caí de ervilha elétrica. Deixa eu ver. Não sei do que eu vou. Ah, mas também é altinho dos outros lá. Só... Peguei ervilha de plasma. Vamos testar. Nossa, eu tô com as habilidades tudo erradas dela. Puta, aí fodeu. Por que eu tô com hipersalto, véi? Hipersalto? Meu Deus. Eu tô com hipersalto nessa ervilha. Meu Deus do céu. Coisa horrível. Mas tá bom. Ah, mano. O cara tá de... Fica esperto no cara de... Eu vi. Eu vou lá. Ele deve estar lá no spot. Vou lá pra mim. Olha ele aqui. Tirou. Tô com o maior medo, véi. De sair avançando. Levei dois, hein? Socorro. Você tá assistindo que tá lagando só um pouquinho? Você tá assistindo também isso? Ou eu tô louco? O quê? Tu tá assistindo? Que tá lagando. Você tá assistindo que tá lagando ou não? Um pouquinho. Um pouquinho. Não, tipo, alguns tiros... Não, alguns dos tiros foram realmente nubice minha. Mas, tipo, tinha uns tiros, mano. Que eu tava meando no cara. Aí, de repente, tipo... Vou dar uma lagada na minha mira. Beleza. É muito pro play. Aham. Meia ervilha. Ou... 25 de cura. 25. Tudo isso? Quem que ele cura com 25 de cura? Sei lá. O bom que... Tipo, é derrubar da equipe, só que mais rápido. Então, dá pra fazer... Em um vídeo só dá pra fazer uma... Tem mais gente, pô. Imagina. 12 pessoas com um ciclo pequeno. Eu tava pensando. Pior que eu tava pensando nisso. Mas acho que ia ser muito quebrado. Se catar zumbi, quer ir de World Z? Eu tô indo de Dragonite, pô. Pode ser também. Dano de fogo, aí me escondo. Dano de fogo, me escondo. E no final, pego o Robô Z. É porque o World Z pra comando os caras é muito bom. A gente tem que pensar que é tudo nível baixo. Tem que ter problema. Mas se for nível máximo, aí a gente tem que jogar com mais estratégia. Tipo, zumbi é o principal. Porque prender os caras na granada dá muita vantagem. E o time tem que levar também, né? Não é só um que tem. Não sei. Às vezes nível baixo ele é tão confiável assim. Mano, eu quero de... Ah, não. Ai, quero de zumbi. Tá bom. Você caiu do quê? De zumbi? Plata. Ih, caralho. Se fuder. Ih, nesse mapa aí tem um de uma cria. Ah, mas eu tô com um a menos ainda. É, entrou um cara de 2.500 no meu time. Aí, ó. Entrou mais um no teu. É bem balanceado. Tão vendo? Ih, só carnívora, hein? Puta que eu me... Outro carnívora. O que você tá zoando, por favor? Outro rapaz. 3... Ah, velho. Coisa idiota, mano. Os caras pegam carnívora. Coisa idiota. Tá que pariu aí. Tu quer me fuder. Aí, pior que é mesmo. Fiz que você tava zoando. E aí, Lima? Ah, olha. Posta. Leveu uns 2 ou 3, eu acho. Vai, mata o girassol. Mata o girassol. Ganhamos? Perdemos? Caramba, os caras no meu tio não fez nada. Ganhamos? Perdemos? Tava engolindo o outro ali fez porno. Deu pra entender de nada, velho. Hum, será? Hum, já tenho uma ideia. Tô pensando também em umas coisinhas do que eu posso fazer. Ih, rapaz. Os caras pensaram igual eu. Ih, fodeu. Vamos lá, hein? Vai dar merda isso ou não, Lima? Eu não sei. Eu nunca tentei aqui. Eu não sei. Eu nunca tentei nada. Tô começando agora essa puta aí. Tô pensando aqui. Vem do... Crião do meta. O que que eles pensaram? Mas tem alguma variação nesse modo? Tipo, velocidade, dano, ou é tudo igual? Mas aqui não. Porque se tem, eu não reparei. Ih, caralho, cadê vocês? Ih, a gente foi do lado oposto. Bora, girassol. Bora, girassol. Esse girassol não cura não, caralho. Reparei. Pô, ele só cura um... 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 Tinha dois, pô. Tinha dois. Dois tantes. Ele só curou um. Nossa, que eco. Né? Deus do céu, que fone horrível. Não. Não, não, não. De dois troncos, ele cura só um aí? É sacanagem. Tem que seca. Tinha dois. Ah... Tinha dois. Ele cozinha. Há ele. Tinha dois. Tinha dois... Tomates. Tinha dois tiróis de mercado. Ah, vai se fuder. Ah, tá. Tá. Cadê o girassol? Tô indo, tô indo. Bora, girassol. Cura. Ih, fodeu. Só tem tudo. Ih, fodeu. Caramba, esse girassol tá de sacanagem comigo. Ele não cura. Tá do meu lado, vai se fuder. Acabou. Acabou. Nossa. Melhorou pra caralho. Cadê tu, Denis? Caramba, esse girassol faz sacanagem comigo. Fuder que eu tô com bicho que não é feito pra x1. Cara, esse girassol não cura. Tá deu merda. Ih, eu desculpei, hein? Tu viu, Lu? Tu recebeu muito dan, cara. Robô Z, solei o... Solei, solei... Filho, eu tava com nada de vida. Eu invoquei o Robô Z, o gás me comeu. Cara, o girassol não tava brincando. Minha vida foi pro menos um, deu pra levar todo mundo. O girassol não tava curando. É sacanagem, eu tava tirando aí o tempo todo pra eu não curar essa puta. Nossa, na moral, eu desespero jogar esse moda. Eu fico mal aflito. Claro, só tinha tu contra o quê? 3, 4? Sim! Não, mano, até agora eu só perdi uma partida. Foi bem no final dela. Mas eu praticamente ganhei tudo. Cara, que raiva desse girassol. Ô, Lima, eu vou... Eu vou continuar na party. Eu vou só salvar isso aqui como vídeo e vou almoçar, tá? Tá, beleza. Deixa eu abrir meu baúzinho de 10 estrelas. Olha a hora. Ô, Lima, quando eu perdi esse moda aqui, tu ganha quantas estrelas? Eu ganhei 3. Ah, 3, tá bom. Mas deve ganhar mais. Deve ser que nem aquele... Não, não, não. Eu acho que quando tu perde é 3, quando ganha 5. Eu acho. Não, mas é... Isso porque eu perdi 3 ou 0. Ah, é verdade. Se eu fizer um ponto, ganha mais. Tipo, os dois lados ganham mais. Tipo, se ficar 2x3, todo mundo ganha bem mais estrela. Sim. Ah, tá bom. Se eu for só 3x0, ganha 5. Se ficar um... Tá bom, tá bom. 3x1. Eu vou almoçar. Sério? Sério. Jimena. 6x1. Sério?